Paulo Maluf é internado no Albert Einstein com pneumonia, o ex-governador de São Paulo e ex-deputado Paulo Maluf foi internado para tratar de uma pneumonia no Albert Einstein, na capital paulista segundo a assessoria do político, o estado clínico dele de saúde é bom e Maluf deu entrada no hospital segunda-feira, no dia 4 ou poderá ter alta até sexta-feira, dia 8, para continuar o tratamento em casa ainda segundo a assessoria dele, que afirmou que Maluf havia sido internado em 2019 para tratar uma pneumonia, à época ele teve complicações decorrentes de um câncer de próstata e agora então Maluf volta a ser internado por conta de uma pneumonia vamos continuar acompanhando, desejando uma pronta recuperação a ele